E aí rapaziada, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de Star Sand aqui no nosso canal. Vídeo que vai todos os dias, não só desse jogo né, mas de outros jogos, às sete e meia da noite, beleza? Galera, não se esqueça de deixar o like se você gostar do vídeo, ou se quiser ajudar, se não gostar também quiser ajudar, pode deixar os likes aí que a gente não tem problema, tá bom? Galera, vídeo de hoje, tarde e noite, peguei tudo que tinha que pegar, fiz uma mochila melhor, mochila maior, cabe muito mais coisa. Tô full coisa aqui ó, full, não tem mais nada pra pegar aqui, ó, tá nascendo alguma árvore aqui, acho que não dá pra coletar. Ah, tá nascendo, não dá pra coletar. O que que nós vamos fazer galera? Vou pegar o Camilo agora que tá anoitecendo. Pô, peraí, vou deixar, vou ter que fazer uma tocha, não adianta. Tem que gaste um pouco de item ali. Fazer uma tocha, se eu precisar eu tenho a tocha pelo menos. Vamos dar uma explorada, aproveitar que não é dia de vir bicho ainda. E marcar no mapa, pra quando tiver de dia a gente... Aí ó. Pra quando tiver de dia a gente explorar. Pega o Camilo. Fechou, vamos... Vou dar uma explorada e vou... Fazer as marcações, porque... Tamo precisando de um local aqui ó. Que seja mais no centro. Pra fazer a base de verdade. Eu vou fazer uma base bem no centro, que nem fica mais fácil de se locomover. Então tem que ser um oásis, que tenha bastante água, lógico. Tenha bastante recurso, bastante árvore. Que tem bastante coisa. Então vou procurar mais ou menos ali, vou tentar ir pro meio. Vou marcar no mapa, que daí quando tiver de dia a gente vai fazer a migração. Tô cheio dos recursos aqui já. Já consigo... Marcar as coisas. O foda é que eu vou tirar essa tocha da mão, galera. Desceu muito minha água ali já. Tá, tamo aqui. Vou construir uma... Cadê você? Vamos indo construindo e vamos colocando elas. Deixa esse daqui guardadinho. Vamos lá. Não adianta ir na pirâmide agora. No vídeo passado, se você assistiu o vídeo passado, você viu que... Eu fui fazer um negócio lá, acabei morrendo. Achei que dava pra passar, não dava. Então não adianta... Vou torcer pra não achar bicho, cara. Tomara que a gente não ache bicho. Porque senão ferrou. Vamos lá. Ah, esqueci de salvar, cara. Eu vou voltar lá depois. Eu corto no vídeo. Tá, vamos pôr ele aqui. E vou marcar no mapa. Exatamente. Aqui tem uma pirâmide. Vem aqui. Fechou. Desmontado. Galera, eu vou voltar a salvar. Porque senão... Se eu morrer, vai dar merda. Então eu salvo ali. E beleza. Beleza, galera. Salvei lá. Tô aqui na pirâmide de novo. E vou continuar seguindo atrás dela aqui. Vamos ver o que a gente acha aí. Ih, galera. Tão vendo o que eu tô vendo? Caralho, isso aqui é montanha, velho. Ih, aqui... Pra cá não vai ter oásis, não. Caralho, velho. Pera aí. Deixa eu marcar onde eu tô aqui. Tá frio pra dedéu. Tá, vou marcar aqui. Vou deixar isso aqui aqui. Ah, tem que ir mais pra esquerda. Vamos aqui pra lá. E tá muito frio. Tô até levando dano aqui já. Não dá pra andar à noite, cara. Caralho, velho. Olha o tamanho dessa montanha. Que massa, velho. Eu achava que era só deserto. Cara, tem muita coisa pra explorar, hein. Vamos lá. Vamos andar meio que pra cá pra ver se acha um oásis por aqui, velho. Olha lá, ó. Tá muito frio. Não dá pra andar à noite, cara. Tem que andar no... Tem que andar de dia mesmo. Colocar o protetor. Passar o protetor solar. Vamos sair de perto da... Dessas areias aí. Olha lá. Agora tá subindo um pouquinho a temperatura. Eu tô mais ali, pra aquelas montanhas. Tava mais frio no... Certo, mais alto, né. Tá, tamo atrás da pirâmide aqui. Tá pra cá? Não tem montanha. Vou pra cá. Porra, velho. Tão tomando dano. Tá subindo a temperatura? Não. Tô dentro. Nossa, aí, ó. Que merda. Não dá pra andar à noite, galera. Perigoso morrer. Ficado frio. Eu achei que esse fogo aqui ia esquentar. Mas não funciona. Tem que ter... Acho que com roupa. Com a roupa dá certo. Caramba, viu? Nossa, tá muito frio. Vamos ter que achar logo um lugar. Aí, ó. Achamos um oáser aqui. Atrás da pirâmide. O que eu vou pôr pra fazer aqui, ó. Nossa. Será que vai ser aqui a base? É grandinho. Não tô vendo o bicho. Não tô vendo o bicho. Deixa eu descer do camelo aqui. Galera, eu vou fazer uma basezinha aqui. Pra salvar e dormir. Senão a gente vai morrer. Esse aqui eu vou colocar agora aqui. Vamos pôr pra... Salvar o mapa. Ah, beleza. Cadê oásis? Oásis bem aqui. Só que tinha que ser pra cá, né, cara? Ah, base... Vou pôr aqui mesmo. Postado aqui. Salvar. Alimentado. Alimentado. Vamos dormir. Vamos, 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 vamos. Tá muito frio. Galera, acordei já comendo, porque eu tava morrendo de fome. Vou tomar a água. Cara, gostei daqui, hein. Não tem bicho perigoso. Já era, hein. Nossa, com visão pra pirâmide ainda, galera. É aqui mesmo. Vou fazer nossa base aqui mesmo. E eu tô achando que eu tô achando que eu vou fazer no meio. Então já era. Vamos lá. Vou pegar... Já tenho muito recurso aqui. Eu acho que já dá pra começar a fazer. Preciso fazer o machado. Machado não. Isso aqui, martelo. Pra fazer a base. Beleza, beleza. Vou trazer tudo que tá lá na outra pra cá, cara. Na verdade, não dá pra trazer, né? Não dá pra trazer. Dá pra demolir só. Tá, o que que eu preciso para fazer base? Ih. Ih. Ah, não vai dar. Nossa, galera. Fodeu. Nossa. Vou ter que fazer tábua. 16 tábua tá bom. Caralho, tem pistar de areia, hein? Cadê o Louco? Cadê o Camilo? Passou, passou a tempestade Camelinho, tá tudo ótimo aí Tudo bem com você? Bem alimentado É Enquanto isso, vou coletando o que tiver que coletar Que eu tô criando, vamos lá, vamos criar a base Nossa, tem muito item bom pra pegar aqui Nossa, gostei do lugar Vamos fazer, deixa eu ver Por aqui que entra Aqui vai ser a entrada, então Vamos construir Base Uma base aqui Outra aqui Não, não, aqui Isso, aqui Quatro Não tem o que? Não tem o tora? Não tem o tora Acabei com todas as toras Então Vamos pegar mais longe Tamareira, vamos pegar A tâmara para o nosso E aí, não tem? Não tem? Tem sim Tá, tâmara aí O nosso camelo Tamo no sexto dia Então eu acredito que vai vir bicho Vai vir bicho Temos que ficar preparado E pegar o camelo Pra sair correndo Vou pegar folhagem também Que eu vou precisar depois Vamos, 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 vamos Terminar essa base Vai ficar maravilhosa Essa coisa aqui Mais uma aqui E mais Não Não, 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 não Como faz pra demolir? Ah, Y Ui, deu certo, hein Aqui Agora foi Quero Parede Porta Porta vai ficar pra trás Vai Aqui vai Parede O que eu preciso? Tora Não tem o tora de novo Vamos lá Pegar Tora A janela vai ficar pra pirâmide Olha que Top Ai, ai, ai Falei, falei Falei Falei, falei, falei O bicho vai vir Temos que matar logo ele Pra fazer a base Ah, se eu ficar em cima do camelo ele vem Acredito que sim Bicho Cadê tu? Cadê tu? Tá lá, ó Vamos logo Atrás desse Malemar aí Tô com o arco na mão Tô com o arco na mão? Oxê Oxê, 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 oxê Não acertei, cara Tô muito vesco Vamos lá Se for só um Tá bom Agora se vir mais Ferrou Ai, ai, ai Nossa Nossa, ferrou Cara, eu não tô sabendo lidar com o camelo aqui Caramba, não morre Cara Que bicho ruim de matar, viu Pelo amor Nossa, o camelo morreu Morreu, camelo Morreu, camelo Cara, eu sou muito ruim pra matar esse bicho Oxê Galera Que Difícil Ah, vou ter que fazer mais flecha, caramba Não sei, não Vamos usar isso aqui Acabou a água Cara, esse odre É foda, hein Um litro e meio de água Cabe nele Eu vou até Eu acho que eu vou Eu vou sempre carregar dois Dois odre Porque Cabe muita água Cara Cara, não sei se compensa pegar isso, cara Não sei se vai compensar Deixa ele aí Opa Pés de animal Não sei porque serve Mas deve servir pra alguma coisa Rapaziada Foi louco essa briga Vamos fazer a nossa Olha, vou deixar o camelo aqui perto Será que tá vindo mais bicho? Não vem não Senão vocês vão matar o de susto Que eu não tô esperando Não tô esperando vocês virem Nossa, tem depósito de argila Pra rolê aqui Galera, no vídeo passado A hora que eu fui editar Eu vi que tinha um negócio escrito Mas eu não li Na Na ruína Eu só Eu tô dando uma verificada O que que tem aqui Olha lá Tem pedra aqui Deixa eu carregar O meu odre aqui Tá Se eu Se eu tô sabendo do jogo Bem Não vai vir mais bicho Então a gente tem mais dois dias Tá, tá salvo Temos mais dois dias Sossegados Então Vamos catar todas as Horas possíveis Ah, tá Quebrou o machado Eu tenho como fazer outro? Tenho Cara, que bonita Essa visão aqui Eu marquei já aqui Eu marquei já aqui Já Galera, se vocês Galera, se vocês estiverem Gostando Ou quiser ajudar o canal Agora no começo Por favor Deixe um comentário Fala alguma coisa Faz uma pergunta Alguma coisa do jogo Pra mim Que eu respondo pra vocês lá Me ajuda bastante E se você não me segue No Instagram Aproveita E corre lá Seguindo o Instagram Lá tem muita coisa Que eu posto Sempre tô postando as coisas Vamos ver se dá pra terminar Parede Vou fazer a janela Agora Que é o mais bonito Né Janela Janela É Deixa eu ver Se eu faço Janela Aqui também Por causa da pirâmide Eu vou fazer uma janela Aqui E vou fazer uma Pra cá Só pra ter visão Não vou deixar Tudo janela Porque Não ficaria legal Fechou O que que é isso? Telhado Não tem tábua de madeira Tem tora Não tem tora Caramba Tá difícil Pra fazer uma base Vou ter que demolir Tudo aqui As coisas Galera Voltei Aqui Então Já finalizei Algumas coisas Vou mostrar Pra vocês Nossa Pré-base Aqui Tá bonitinha Tem uma escadaria Então Seis Quadradinhos Aqui Eu vou fazer mais um Vai ficar Quatro Quatro baús Pra gente guardar Tudo que der pra guardar Aqui Aqui vai ser a base Oficial Nossa cama Já tá aqui Mirado Lá pra Pra pirâmide A janela aí Da pirâmide Então Falta fazer uma Fogueira Que eu acho Que eu vou deixar Aqui dentro Vamos ver Se eu consigo Fazer Beleza Fogueira Vamos fazer mais coisa Vamos fazer mais coisa Nesse vídeo Vamos Deixar mais ou menos Top Aqui a nossa base Lógico Que eu vou cortar Bastante Pra vocês Mas Vou ver Se eu coloco As tochas Ali fora Tem como fazer Também Eu faço Tocha E coloco Aqui Daí ela Fica acesa Fica show De bola Deixa eu ver Já fiz a fogueira Vamos lá Eu acho Que eu vou deixar Ela lá dentro Cara Vou deixar Aqui dentro Ela Beleza Tá feita Tá feita Tá feita a fogueira Aqui dentro Vou deixar Aqui dentro Caso tenha Alguma tempestade Alguma coisa Eu tenho ela aqui dentro Aqui fora Eu vou ver Se eu faço A fornalha Esse aqui Eu acho que Eu vou fazer lá dentro As roupas Não consigo fazer Não consigo fazer ainda O TR Beleza Vou fazer Aqui também Fora Ah Tô com fome Deixa eu comer Aqui Não vai adiantar Nada eu comer Agora Que se eu dormir Ele vai Tá beleza O que que eu vou fazer Vamos dormir Rapidão Tá Acordamos Vou Comer Vou tomar água Deixar full Beleza Ainda não Vou passar o protetor Porque Vou passar ele A hora que eu estiver Levando dano Pegar o abacaxi Vou deixar Tudo que tiver Que deixar aqui Dora Vai pra cá Vamos guardar Que bonitinho Que tiver que guardar Porque eu quero voltar Ó Aqui já deu Então tá sobrando Fica aqui Comida Vai no outro baú Esse eu vou ter que levar Não vou levar A tocha Que tá de dia A tocha Vai em outro baú Esse aqui Também vai ficar Em outro baú Graveto Beleza Comida Vou levar Caso aconteça Alguma coisa Vai ficar Em outro baú Esse aqui Eu vou levar Pedra Não Vou guardar Pedra Não dá pra guardar Pedra Por causa Se eu precisar Fazer machado Eu tenho que ter pedra E é muito difícil Achar pedra É As outras coisas Eu vou deixar Nesse baú Aqui mesmo Vou ter que levar Aqui vai as Ferramentas Tá Tô levando Comida Água Protetor solar Comida pro camelo Flecha Belê Salvar Tá Vamos Lá na nossa base Vamos correr lá Perdemos o camelo Ah não Cara Eu dei comida Pro camelo Nossa Nossa Não Aí não dá certo Como assim Nem apareceu Pra mim Nossa Pessoal Tô cego Cadê o camelo Gente Se apareceu Alguma coisa Ali Juro pra vocês Que eu não vi É só atravessar Reto Cara Não acredito Nisso Pra achar O camelo Vai dar Trabalhão Mano Ou não Tomara que não Saco Cara Porra Que sacanagem Tá Vamos lá Na base Então Eu achei que ia ser Mais rápido Vai demorar Um pouco Estou Avistando Uma coisa Lá Eu estou achando Que é camelo Tomara que seja Só que ele não Fica domesticado Na primeira Aí eu não sei também Será que ele vem Atrás da gente Eis a questão Cara É um camelo Tomara que seja O nosso camelo Tá indo pra lá Eu acho que é o nosso Nossa É o nosso camelo Ele tá fugindo Ou ele tá indo pra base Achando que a nossa base É lá Não Não entendi Cara O nosso camelo Tá fugindo Pra nossa base Antiga base Ô seu mané Você tá louco? Você tá loucão? Não O camelo tá alimentado Mas é meu? Não Não é meu Ah Ô jogo Que isso Ô você era meu Ó uma aguinha pra você Não quer? Água Na verdade Camilo não vai sentir Sede O tamanho Dessa porra De água Aqui atrás Vai ficar Vai ficar aí? Então fica aí Vamos pra base Lá Buscar as coisas Caramba Ó Temos visão De três coisas Aqui ó Que nós já passamos Ao mesmo tempo Difícil ter visão De três coisas Sempre aparece Uma coisa só Ali a nossa Base Tá Vamos desmontar Desmontar Algumas coisas Aqui Que a gente vai levar Carvão Esse eu vou deixar Vamos desmontar Com ele dentro Ah Impossível Então Pega Joga Joga Beleza Beleza Joga fora Desmonta Tá Caiu o que aqui? Argila Não tem espaço Pra argila Joga isso Ui Já dá pra Ui Já dá pra pegar A mangueira Cresceu Tá crescendo rápido As coisas Vamos catar já Voltar Fulzaço Nossa Isso aqui Eu precisava De mais Preciso Muito Disso Cresceu Aqui já Nossa Tô Tô Feito Vários Cânhamo Cru Vai dar Bão Vai dar Bão Não Tem só uns Animazinhos Ali E a gente Vai catar Na volta Agora Vamos desmontar Fechou Não Vou Vamos derrubar Essas mangas Aqui Vamos Voltar Elas Mesmo Bora Tentar Matar Aquele Bichinho Ali E ir Pra Nossa Base Já Tá Na mesma Direção Do Camelo Velei pessoal Pegamos Bichinhos Pegamos As carnes Os couros Torcer Pra eu achar O camelo Aqui Que a gente Vai voltar Agora Vou tirar O arco Da mão Ah Sem camelo É foda Cara O camelo Ah Ah Eu vou arriscar Eu já dei Uma vez A comida Nossa Vai 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 Calma Ele passou Ó Bicho Passou aqui Ó O cocô O camelo Tá doidão Tá dançando Ó O camelo Dançando O camelo Tá doidão Vamos lá Camelinho Agora Você vai Embora Comigo Não Alimentado Não Como assim Mano Vamos Comigo Vem Vem Não é pra Ficar deitado Aí Rapaz Não é pra Deitar Aí Vambora Rapaz Deu até vontade De matar Esse camelo Agora Levar umas Carnes Embora Não fica aí Então Trouxe Não quer vir Caralho Tomou longe De casa A pirâmide Tá aqui A casa É aqui Galera Aproveitei Vou passar Aqui Tem uns Bicho Pra matar Eu acho Ou não Mas tem Umas pedras E água Vou tomar Já aqui Deixa eu ver se eu acho Alguma coisa Pra farmar Já Aqui Ah Vou pegar o que der Levar embora Tudo que der E dá pra farmar? Dá Abaixando a temperatura Daqui a pouco Tem que vazar Embora Esse que dá Não Que dá Tivemos a sorte De Não encontrar Nenhuma hiena Aqui Tá Inventário Cheio Tá Vou fazer Corda Faz o máximo De corda Que der 25 Corda Aí Vamos Tomar Água E Encher A nossa Ler Não vai dar Pra eu levar Isso aqui Metal Ah Vou tirar Isso aqui Vou levar Metal Não sei Por que Que eu vou Usar Ainda Mas Saiu Mais aqui Cadê Tem que levar Esse metal Que tiver Aí Broto Não Não quero Broto Tá Peguei o que tinha Que pegar Bazar E pra casa Nossa Nunca mais Diretinho Rapaz Tô Bão Tô Bão Demais De memória Não precisei Nem enxergar De longe Só pela pirâmide Ali eu já imaginei Não tô Tão ruim De memória Assim Jogo Salvo Galera Vou ficando por aqui Tá grande o vídeo Estamos Sãos E salvos Na nossa base Olha Vou finalizar Com essa imagem Maravilhosa Aqui ó Então é isso galera Se você gostou Do vídeo Tá gostando Dos vídeos Que eu posto Não se esqueça De deixar o like E um comentário Aí E não se esqueça De se inscrever Também Que tá quase Todo mundo assistindo E não tão se inscrevendo Beleza pessoal Muito obrigado Por mais um vídeo E até a próxima Falou Tchau 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 Tchau